Salve galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de notícias. Semana passada circulou uma notícia de que a Tectoy estaria tomando prejuízos com o novo Mega Drive. Tá curioso? Então vambora pro vídeo! Em entrevista à revista Megavisions, Stefano Arnold, que é o presidente do conselho da Tectoy, respondeu várias perguntas feitas pela revista sobre a exportação do seu novo Mega Drive para o mercado exterior e também o relançamento do Sega Saturn e do Dreamcast. Respondendo essas questões, Stefano realmente está cogitando que a empresa exporte o seu Mega Drive para outros mercados, porém precisa do aval da Sega para isto, sabendo que a Tectoy é uma empresa licenciada pela Sega para lançar os seus produtos aqui na América do Sul, mais precisamente no Brasil, correto? Dentre essas perguntas, ele também afirmou que não pretendem relançar o Sega Saturn nem o Sega Dreamcast. Além disso, Stefano declarou também que a empresa anda perdendo algumas centenas de milhares de dólares com o novo Mega Drive. Ele deixou no ar que o novo Mega Drive deu ou está dando prejuízos para a Tectoy. Mas isso é um pouco estranho, não acham? Se a empresa está levando realmente tanto prejuízo assim como um produto, por que se cogita exportar o mesmo, já que está tendo grande prejuízo? Não seria mais justo cessar a produção? Bem, eu não sou nenhum analista financeiro para opinar nisso, é apenas a opinião de um relish mortal retro gamer aqui, ok? O link da matéria está na descrição desse vídeo se você sentir curiosidade para ler na íntegra, ok? Mas o que vocês acham? Será que é verdade mesmo que a Tectoy está tomando prejuízo com o novo Mega Drive? Mas a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se é novo por aqui. Já deixe o like para fortalecer o nosso trabalho. Assista os nossos vídeos antigos. Compartilhem em suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.